pra tocar especialmente hoje, assim, porque acho que como vocês puderam perceber, é a primeira vez, né? que a gente tá fazendo isso e muita coisa ainda ajustando e tal e eu queria trazer uma coisa especial, assim, sabe? uma coisa que fosse tão orgânica quanto essa primeira tentativa, assim eu acho que é uma música inédita, né? Bonita como vocês não gostam, mas não é muito, enfim, tipo, é o que fiz Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?